Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Hoje nós vamos jogar Left 4 Dead com esses skins aqui que o Mano Master colocou do Fred Knight a Freddy Vou começar aqui da esquerda pra direita, tá aqui o Mr. Nicky Hello Youtube pessoal, aqui é o Mr. Nicky E o Master também aqui tá com a galinha pintadinha Como é que é pessoal, aqui fala o Dr. Master E o Mafio chato velho, me empurrando os outros Não empurrando nada não, fala aí pessoal, o Mafio aqui mano Galera, isso aqui o Master arranjou uns mods em maneiro pra gente colocar aqui E vocês vão ver quem vai ser os tanques velho Vocês já estão tudo com armas? Já já Eu não tô com arma, eu tô com um canhão, porque eu quero arrebentar Ah, mas vai ser o primeiro a morrer Nossa, eu já tô sem vida, vocês estão me atirando, boy Quem que mandou o Granada? Foi o Mafio Foi o Venom Foi o Mafio Olha só galera, tem esse radinho aqui, é só ligar Liguei, vai vir, vai vir, vai vir Vai vir, vai vir, vai vir Vou ali pra cima que eu já vou me ir ali em cima Ai cara, ai melhor eu tô lá, já tô aqui, já tá aí em cima Aqui, aqui galera, aqui ó Boa Oh meu Deus, em cima velho, não me cuidado Eu tenho dois aqui dentro, meu Deus Ai meu Deus Sai daí, foge, 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 foge Caraca Um morreu, um morreu Ele tá em mim velho, focou em mim Morreu, morreu Beleza, beleza, tem duas ali agora Morreu, morreu Olha outro, olha, olha Isso aqui é porrondas, galera Oh meu Deus, tô no chão Cada vez vai vir mais É lá mesmo, eu tô no chão também Ai, o Mafio, foge Calma, calma, calma Calma, calma, calma Não pode cair todo mundo não, não pode cair todo mundo não Vamos não morrer, Niki Não, 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 putz, 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 putz A gente vai matar esse Venom aqui e a gente é salvo vocês, relaxa Ai, eu que ir Ah não, só tá eu vivo Espera aí, eu vou matar esse Venom aqui e vou lá levantar vocês que eu sou maluco É maluco Ai, Venom Tem, ah, tem mais dois aí Beleza, beleza, eu matei um Eu não quero dar pressão ao Venom, mas Beleza, beleza Não, não, eu vou dar a volta porque tá vindo um monge atrás de mim que eu tô ligado Ah, o Niki vai ter que levantar com um desfibrilhador Ih, eu não tenho Não, mas pode ir apanhar Se me vieres salvar primeiro eu vou salvar o Venom Beleza, já tô isso, já tô isso, já tô a chegar aí, galera O Venom me soltou, vai perder Eu tô morrendo mais rápido, o Venom, aqui no cantinho Cuidado, a gente tá morrendo antes Eu, da sua esquerda aqui Venom, cura, cura, cura do Venom Pera aí, eu vou salvar uma aqui, eu vou salvar aqui uma Phil Mas cura, cura do primeiro, velho Tem que botar um negócio na mão, como que eu faço? Não, é só apertar aí Deixa eu me curar então Cura do primeiro, cura do primeiro Pera aí, eu vou salvar Calma, Devode Aí eu te levanto também Ah, não Caraca, na hora que eu cheguei, velho Eu acho que essa partida aqui vai ser ruim, vou ter que pegar outra Já cair, tá, vem Vamos fazer o seguinte, a gente não pode ficar perto deles Quando eles virem a gente só corre e tenta achar um local de mira bom Bom, vou ligar aqui de novo, hein Foi, foi, foi Ah, já tá o Venom lá, velho, eu era um zumbi Só foi, só foi o Venom A nossa estratégia agora, galera, é tentar subir ali em cima Ah, a gente tem que vir passando pelas paredes Não, é aqui, eu já cheguei, já cheguei, velho Cadê ele, Master? Como? Eu fui aqui, é aqui Oh, meu Deus, eu tava... Cuidado, cuidado aí, velho Ih, velho Tem muito Venom aqui Vai, 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 vai Tô aí Tô aí, tu tá ajudado, tu tá ajudado Meu filho, ajuda, meu filho Calma, eu tô tacando um molotov Ih Rápido, sobe, velho, sobe Cadê o Nick? Ah, ele me pegou Meu Deus A pedra, Venom Rápido, sobe Caraca, na hora que eu cheguei, eu caí Cadê o Nick? Ai, Marichão Quem é que tá caindo em cima? É o Venom Vamos matar esse Venom e vamos salvar o Nick Eu estou todos a subir, meu Já morreu, morreu, morreu Calma, calma Nick, já vamos Ok, ok O Mafio já foi, o Mafio já foi Boa, boa, boa Vem, vem, vai, vai, vai Vambora Bora, bora, bora Mata o Venom, mata o Venom Usa vida, Nick Sério, eles estão subindo muito, velho Sim, sim Pera Meu Deus Calma Ai, 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 você tá vindo pra mim Mata, mata Não Tô atirando, atirando Relaxa, relaxa Eu morreu, eu morreu, eu morreu Eu tenho que ir lá, velho Eu vou salvar o Nick Eu tava vindo a curar, ela tirou um paquinho Agora sim Vocês conseguem vir? Ai, eu mato ali Vem, vem, vem Deixa aí, deixa aí Tá me curando, Nick Vamos tentar subir no topão mesmo, tá ligado? Eu não me consegui curar Ih, aqui tem coisas Ai, vou só fugir, só vou fugir Vai, vai, tem coisas Olha aqui, Venom, olha aqui Balas incendiárias, balas incendiárias Anda, 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 meu filho Vou mexer com eles Vou te segurar, chega no lado de seguro Peguei Ai, eu parti a perna É, agora, quando damos um tiro, Venom, fica a incendiar Cadê vocês? Mas é que chega aqui não? Estou matando o bicho É que eu parti uma perna, Venom Ai, caraca Ai, ele está aqui, Master Matamos, matamos Matamos, nós matamos Tá ali na minha alta Não, não Ah, peguei, peguei Então vem aqui, vem aqui, o Mafio Vamos alimentar o mais Mafio, ali embaixo Ali à direita, Mafio A tua direita, eu estou no chão Aqui, ó Lá embaixo? Aqui onde eu estou Aqui onde eu estou Ah, tá, tá, tá Vai rápido, Mafio Se eu cair aqui, eu não morro não Não, não Não, perdi só um pouquinho da... Mafio, te amo Oi Então viu nos Vênus, hein? Calma, calma, calma Eu vou tocar o verdinho Vou ter que ser respiração boca a boca Pera, eu vou tacar o verdinho pra mim Não, rápido, rápido É, manda isso, manda isso Pronto, vai chamar isso pra lá, ó Tá lá, vai pra lá, seu maldito Tá lá o verdinho Ih, estamos vindo ali em cima já, ó Rápido, rápido Cuidado, eu salto, eu salto Eu tá chateado Nossa, já foi direto no Master Calma, calma Vai morrer, vai morrer Mata ele, salva ele, vai cá Mata ele, salva ele, coelhinho É de Master Tia, Munique Ah Ah, vou deixar aqui Ah, não Ai, cadê outro aqui Eu não tenho armas Só mata, só mata Eita Eita O Master, eu vou te dar adrenalina, peraí, peraí Eu tenho aqui, eu tenho aqui Ah, maldito Mas eu vou buscar armas, que eu não tenho nada Mas tá muito mal, Mafia, o Master Não, eu tenho aqui vida Tens que curar, tens que curar, Master Tá aqui, tá aqui, tá aqui Que agora devem vir muito Ah, tão bom Tão bom Não há mais vidas pra apanhar Não, não, alguém apanhar um time Não, tem lugares, tem lugares Lá perto do carro tinha vida Ah, mas eu tô com uma, eu tô com uma Boa Eu vou com um choque Ih, eu vou pegar uma marmeia dessa aqui Vou comer um tiro Não, vou com isto, vou com isto, vou com isto Agora eu vou apanhar isto, vou apanhar Cara, esses Venom estão chateados, meu Não, não Venom Os gajos são... Controla os teus Venom Os gajos são muito bravos, meu São muito fortes, meu Peraí, morreu? Morreu, morreu, esse é o Morreu Morreu, morreu, morreu Deixa eu pegar aqui munição É isso, é isso, também vou pegar Agora, Amo here Querem procurar outro sítio de frente? Sim, sim Vem aqui, Venom, vem atrás de mim Calma, que eu tô atrás de vocês aqui Vou recuperar as coisas Aqui, eu tô a soltar Venham aqui Agora venham aqui Calma, calma Eu sei onde estou a ir Venham, venham Ali tem outra escadinha aqui em cima Tem, tem, tô subindo Ai, ai, ai Ai Ah, pois tem ali Ui, ui, eu tô a vi-los, eu tô a vi-los Ai, ele tá atrás de mim Ah, estão aqui armas Onde é que estás, Mafil? O Mafil ficou para trás Vida, vida, Venom Eu tenho, eu tenho Quem quiser vida, eu tenho aqui Este é passagem comum Armas Precisa de comprimidos Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí muita coisa Apanhem tudo Já tá, bora, bora Apanhem tudo, apanhem tudo Onde é que eles estão todos? Não sei, mas eu só sei que eles estão todos juntos Eles estão a vir Estão ali, estão ali Estão ali, estão ali Estão aqui Estão aqui Passa aí, Venom Aí eles já estão à tua frente Aqui todos Ih, já estão ardeiros Já estão ardeiros Bora, 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 bora Mata, mata, mata tudo Vambora, vambora, vambora Ok, boa Eles apanham pedra todo o sítio do mapa, meu É, velho Eles têm cavadeira na mão Se o chão for relva, eles pegam pedra também Calma, 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 vem, vem, vem Ajuda, ajuda o Venom Aaaaaah, ele atrás Aaaaaah, ele jogou lá embaixo Nossa, o Mafil morreu O Mafil morreu Morreu mesmo Aí, o Mafil morreu Aí, eu vou morrer Ih, caraca, esse Venom é o Monstrão, hein Não, 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 não É o bichão Ele é o Monstrão, ele é o Monstrão Morreu, morreu Tem outro ali, tem outro ali, então, o Master Peraí, tem que curar Morreu, não, não morreu nada, putz Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Aqui, ó, aquela escadinha aqui, ó Onde tem a pinchação Vamos, vamos, vamos Temos que fazer respiração boca a boca ao Mafil Peraí, a drop é... O Mafil, o que é isso que está acontecendo? Podemos salvar um player, ali ao fundo Salvar o Mafil Ah, vamos salvar, vamos até a porta, vai, vai, vai O Mafil está preso na casa de banho, agora vai Acho que ele está É que eu peguei a passagem secreta Lá, pô, de parte da água É onde? Estava plantar pra aqui, mas por seu Pô, galinha pitadinha, tu está, está... Olha aí, o Mafil diz, o Mafil diz Fala, Mafil, ele está maldito Eu não sei, eu estou com atenção em vocês Eu não estou, eu não estou temendo vocês Aí ele tem aqui, não, é que ponto vermelho, ele não? Virou ali o ponto vermelho, olha lá Sim, não, não Vou ali pra ver Não anon eu não sei se ela vai ficar. Niki Niki Sarin vou fugir, vou fugir. Vem comigo, vem comigo, nossa esse mapa é gigante meu coelhinho da Páscoa, coelhinho da galinha pitadinha não calma master sobrevive master a pedra nem isso, cuidado não, não, estão tudo de mim não dá ai deus mano caralho, ta galinha morreu 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 eu vou te levantar mais se eu sou teu amigo ah esta é a hashtag venom é bom venam amigo venam ou não filho tu ir com venam tu ir com venam ta subindo ta subindo ta subindo vai 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 fuzila os dois nossa o bicho tem quanto de vida ai morreu 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 tem muita isso ainda é só para que o master está no chão quebrei o pé nikki nikk tu és burro nikki para venam nikki to xing benam cuidado o nick agora 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 NIC, não! Não! E o Master é bom? Não sobrou! Não sobrou! Mata isso, Master! Atrás! Atrás de vocês! Olha! Ih, caiu! Venom, só tem você, Venom! Cuidado, Venom! Tem vida e comprimida ainda, Venom! Eu sei, eu sei, eu tô tentando fugir pra usar! Ah, caiu! Ah, já fui! Não, não, não! Eu não fui, eu não fui! Pera, eu tô já matado, tô já matado! Já morreu, já morreu! Morreu, morreu, morreu! Tá outro lá em cima, cuidado! Segura-te em mim, Venom! Boa, Ninho! Eu preciso mesmo de curar, vai comprimido, olha! Enquanto isso, o Master tá morrendo ali, de boa! Sim, não, mas eu não vou! Cara, eu vou doito aí, mano! Nossa! Tá lá em cima, meu! Vambora, Chica! O Venom é que é bom! Subscreva o canal do Venom! Deixa o like favorito, galera! É isso mesmo! Pela ajuda! O Nick tá pior que o Neymar, velho! Eles só querem em mim, meu! Ah, caraca! Eu tô aí, Nick! Vai que eles estão em mim! Gostas de mim? Gosto, gosto! Muito, muito! Fazias tudo por mim, Nick? Fazia, fazia! Levanta! Eu tô em mim! Peraí, onde é que tá o Venom? Eu tô na casinha! Bora ajudar! Eu tô de pé na partida, mas eu vou! Ah, o Venom não vai na direção do lago, não! Eu a pouco fui atrás do Venom, mas o Venom tem a vida mais forte que a mim! Quem vai ganhar? Ih, apelou, pegou a pedra! Ih, eu mato, rapaz! Fiquei sem munição! Ah, como é que eu vou? Ah! Cadê o Nick? Peraí! Olha o negocinho soltando foguete! Essas paradinhas do meio! Ah, pois é! Você quer que conseguimos um objetivo? Olha o helicóptero! Chegou! Chegou o helicóptero! Vai pousar lá em cima, eu acho! O helicóptero? Aham, vamo entrar no helicóptero! Vamo entrar no helicóptero! Vamo entrar no helicóptero! Ah lá, vamo para o helicóptero! Bora, 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 todo mundo! Matei, bora, bora, bora! Tu ir, tu ir, tu ir! Eu tô cucho! Eu também tô muito mal, velho! Era uma vez o Mafio! O Mafio morreu! Eu sou o piloto do helicóptero, se a gente tá nem ligado! Você é o piloto, Mafio? É o comandante Mafio aqui! Ai, comandante é piloto! Mafio! Tá conseguindo vir, Nick? Tu iria, tu ir atrás de ti! Nossa, o Mafio tá inteiro correndo como uma tartaruga! Nossa, estamos a tirar pedras! Temos que ir rápido! Vai, vai, vai! Meu, isso é mesmo sobrevivência extrema! Eles estão mesmo aqui atrás! Vamo, deixa o Nick, deixa o Nick! Ele tá mancando! Nada, vai ser um peso! Vai aqui! Tá vindo, tá vindo pulando igual um cangarejo! Não! Agora vamos ter que aguentar mais! Vem, vem, vem! Aposto! Oi? Vamos ter que aguentar mais pesado, se calhar! Não, velho! É só entrar no helicóptero! Entra? Entra, entra! Bora, 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 bora! Aí! Rapá! Putz, eu quero agradecer à minha família por todo o apoio que me deram nesta partida! Quero agradecer ao Nicky por me ter levantado do chão e muito ao Venom também por me ter recuperado duas vezes! Eu também agradeço a tua respiração boca a boca! Fiquei com o bigode do Master aqui, mas tudo bem! O que interessa é que eu vivo e é isso! Mas eu morreu! Eu só quero uma salva de tiro por altos e muito like só! Beleza, galera! Esse foi o nosso vídeo, né? Em memória de Mafuio Cremes! Ha! 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 Continua trazendo com esses cabeçudos aqui! O Nicky, o Master e o Mafuio! O canal de todos na descrição, galera! Um grande abraço! Fiquem bem! Tchau!